Há muito tempo eu escrevi assuntos sobre a vida, questões filosóficas aqui, coloquei aqui. Pô, isso aí podia estar falando já, não? E eu não faço a mínima ideia do que eu escrevi, porque faz muito tempo que eu não gravo. Podia estar falando isso num vídeo. Tá gravando ali? Tá. Só o áudio que não, né? Fala, galera. Tá começando agora mais um Filósofos do Telhado. E hoje tô aqui com o meu grande amigo, o meu parceiro, Johnny Drummond, pô. E aí? Quanto tempo, né? Muito tempo. Quanto tempo que tu vem pra cá? Esse é o peço de mão, foi duro, porque são os dois preguiçosos, né? É só esticaram a mão, na verdade. Isso é sedentário, né? Duplinho, sedentário. Quanto tempo que tu não vem aqui, né? Ué, eu tenho 38 dias. Eu conto, eu marco no meu grande amigo. 38 não. Antigamente vivia aqui. Pra quem não sabe, Daniel tá aqui também, Marina. Os seus próximos a serem entrevistados. Já dei spoiler do próximo, né? Já dei spoiler pra segurar o público. A não ser que o meu seja o último, ninguém vai saber. É verdade, mas vai ser o primeiro. Vai ser o primeiro, tô sentindo isso. Então vamos lá, Johnny. Aqui nós temos palavras, quem já conhece o programa sabe como é que é. Aqui temos palavras-chave que vão dar início ao nosso assunto de hoje. Eu que tiro, né? Você que tira, hein? No gorrinho do Papai Noel. Vai lá. Posso pegar? Pode ir. Ué. Aqui, aqui, aqui. Aqui tá bem. Eu só peguei uma só mesmo. Foi. Ali. Ali aí pra galera. Simplicidade. Simplicidade. Perfeito. Tem minha boa aqui na laje. Com esse viso todo. Eu tava pensando nessa palavra hoje, sem sacanagem. Vai parecer que é zoeira, mas eu tava pensando na palavra simplicidade hoje. E com a simplicidade, ela é pessoal. Que cada um tem a sua simplicidade. De repente a simplicidade do Neymar, seja ele pegar um barco, ir pra um lugar lindo pra caramba, paradisíaco, que seja até muito caro. E parar nesse barco sozinho e ficar olhando a paisagem lá que ele pagou carão pra estar ali. Mas pra ele ali é a simplicidade dele, tá ligado? Porque a realidade dele é outra. Cada um tem a sua realidade. Então a minha simplicidade pode ser o luxo do outro. Entendeu? É um bom pensamento, cara. Eu entendi o que tu falou. Mas eu posso sempre... Que bom. Não é, não é. Tô tentando entender aqui. Eu entendi realmente o que você falou. Mas é meio confuso. Porque pra mim, na minha cabeça, mesmo, a simplicidade era fazer mais com menos. Eu também acho. Eu concordo. E aí, mas aí... É. Cara, você colocou um... Bem legal agora. Porque olha só, o cara tá num barco muito, muito caro. E isso não foi simples. Mas pra ele o barco não é mais caro. Mas ele tá ali só parado, olhando a natureza, é uma coisa simples. Sim. É isso? Sim, mas pra ele o barco não é mais caro. Pra ele é simples comprar um barco. Pra ele, se o barco dele, ele tá ali, bater um filhote de baleia desavisado e estourar o barco dele, ele ia falar, pô, bateu um filhote de baleia no meu barco, mas eu vou comprar outro. Entendeu? Porque pra ele é simples comprar outro. Aquilo ali não é um artigo de luxo. Na realidade dele, aquilo ali é simples. Pô, eu tô simples no meu barco aqui de 400 mil reais. Tranquilo aqui. Porque 400 mil reais pra mim é pouco. É uma coisa simples, olhando aqui o céu. Pra ele é simplicidade. Porque a realidade dele é essa. É, eu concordo e discordo, cara. Viu que pareça. Eu concordo porque tu teve um bom argumento pra explicar isso aí, que isso aí já devia estar na tua cabeça já, né? Já tinha pensado realmente nisso, né? Sim. Não, na verdade, coincidentemente eu pensei isso hoje. Mas eu discordo porque pra mim... Eu acho que foi hoje, né? Não vou ficar também afirmando que foi hoje, de repente, padecido ontem. É, porque pra mim acho que eu discordo o fato de ser simples comprar um barco. Eu sei que ele tem muito dinheiro, seria simples pra ele. Mas eu não concordo como que isso se encaixa em simplicidade. E simplicidade, eu acho, na minha cabeça, é tipo, isso aqui, isso aqui é uma simplicidade. A gente tá aqui na laje... Então, também acho que isso aqui seja simplicidade. Trocando essa ideia. Mas eu acho que isso aqui seja nossa simplicidade. Porque de repente passa um garoto aqui que ele nunca nem viu uma câmera dessa. Então isso aqui pra ele é outra parada. Pra ele isso aqui não é simples, pra ele isso aqui é complicado, é complexo. Entendeu? Eu acho que é uma parada que... Quando alguém está aqui, geralmente essa pessoa não vai ver quem tá aqui. Naturalmente do ser humano. Naturalmente. Ele vai ver quem tá aqui em cima dele. Eu acho que qualquer ser humano é assim, entendeu? Tipo, quando o ser humano tá em determinado lugar, que isso aqui, essa escadinha que eu tô fazendo, isso aqui, é criada pelo próprio humano. O ser humano cria isso aqui naturalmente, natural dele. Então, assim, numa situação dessa, o que o ser humano tá aqui, ele não vai olhar pra isso que tá aqui. Ele vai olhar pra quem tá aqui em cima, porque ele quer ir pra lá também. Entendeu? Ele quer o tempo inteiro ir pra lá. Então, esse garotinho tá olhando pra cá, eu acho. E a gente tá olhando pro Neymar. É isso que eu tô querendo dizer. Uma vida simples, 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 que você define. Uma vida simples pra mim. Então, eu vou falar... A minha vida simples, 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 eu vou falar a minha, Johnny. Que talvez não é a mesma do Johnny de 10 anos atrás, entendeu? Talvez o Johnny de 10 anos atrás pensasse outra coisa. A minha vida simples é a vida... Por incrível que pareça, escute que essa frase pode ser meio polêmica até pra quem escuta. É a minha vida atual. É o que eu vivo hoje. Eu acho que eu vivo uma vida simples. E eu não preciso de tanta coisa assim... Esses dias eu tava falando com a minha mãe, eu falei, caraca, mãe. Meu sonho é que semana que vem meu sofá chegue logo e eu assisto Netflix aqui comendo pipoca com a Vivian, assistindo uma paradinha aqui junto no meu sofá, na minha casa. Porque eu tava almejando essa parada, entendeu? Eu queria que... Eu queria que aquilo ali acontecesse. Por mais simples que pareça, pra mim ia ser tipo uma realização, entendeu? E isso é uma parada que eu ia falar, caraca, é uma coisa que parece ser muito boba pra pra quem olha de fora e tudo mais, mas pra mim é importante pra caramba. Eu tá aqui na minha casa sozinho, com a minha independência, conseguindo viver sozinho, viver trabalhando com o que eu amo fazer, que é arte. Então, assim, isso pra mim é uma parada que eu me sinto realizado pra caramba. Não que... Por isso que eu falei que poderia ser polêmico, porque assim, o que a galera olha e espera do outro é que o outro queira sempre mais pra caralho. Ninguém aceita um cara que tá feliz, que tá tranquilo. Não, eu tô tranquilo. O cara vai ser chamado de acomodado pra caramba, ah, porra, tá tranquilo? Por que que tá tranquilo, pô? Tá acomodado, poderia estar muito melhor do que isso que tá agora. Mas, de repente, o cara não quer. De repente, o cara quer aquele momento ali dele. Então, só ele que sabe o que tá acontecendo ali, entendeu? Então, eu vejo a simplicidade complexa por conta disso, por conta dessa coisa que, pra mim, o que é simples ali, que é estar assistindo Netflix no meu sofá, pra uma pessoa pode ser um luxo fodido, entendeu? A pessoa pode ver aquilo ali e falar, caraca, isso aí é um luxo. O cara tá deitado na casa dele. Se ele quiser, ele vai abrir a geladeira, vai ter a comida dele ali, ele vai assistir um filme em 4K, que é uma resolução muito maneira, numa TV, que eu não sei nem, pra mim, 4K, nem sabia que existia, talvez. E o cara tá vivendo uma vida incrível. De repente, alguém acha que minha vida é incrível, entendeu? Não quer dizer que seja pra outro, pro Neymar, de repente. O Neymar, talvez, não vai achar minha vida incrível. Entendi. Cara, isso aí é bem maneiro o que você falou, porque tu abriu, tu abriu a minha mente, porque, pra mim, simplicidade seria não pensar esse caso do Neymar. O teu exemplo que tu deu no Neymar é bem legal, de ele tá fazendo alguma coisa que, pra ele, hoje, é simples. Sim. Que o Neymar, talvez... Não deixa de ser simples. Ele tem muito dinheiro, muita grana, mas... Um Neymar de 15 anos atrás, de repente, a simplicidade dele era estar no... Seu Antônio, que vende pastel, num suco que é bom pra caramba, que é 1,50. Sentar ali e beber. Pra ir ali, aquilo ali seria uma parada que... Mas se o cara tem, por exemplo, vamos lá, ele tem um lugar muito chique, tá um outback, e tem ali o salgadinho. Ele tem dinheiro pros dois. Um ato de simplicidade não seria ele ir comer um salgadinho, ao invés de ir no outback, por mais que ele também tenha dinheiro pra estar no outback. Entendi. Entendeu? Tipo assim, qual ato você teria mais simplicidade? Por exemplo, se você vê o Neymar comendo no outback, é uma coisa, como você disse, simples pra ele hoje. Ele pode chegar ali e tá comendo no outback. Isso é uma coisa simples pra ele. Mas se tem um outback, tem, por exemplo, a dona Marli vendendo um salgadinho, e ele para e come ali um... Toma um guaravita e come um salgadinho. Não seria um ato mais simples do que no outback, mesmo o outback sendo simples pra ele? É o que eu tô falando desde o começo, são os degraus de simplicidade. Não, mas ele tem o dinheiro pros dois que eu tô falando. Isso aqui vai tornar ele... Mas quem tá aqui, Maracujá, quem tá aqui tem dinheiro pra tudo que tá aqui. Sim, então, mas o fato de trazer menos coisa vai tornar mais simples. Por exemplo, tudo bem, ele tá no navio, foi pra uma ilha deserta, mas o fato dele, sei lá, tá na laje dele, sozinho, ou no subúrbio, ou na rua, e simplesmente parar no banquinho e ficar olhando a lua... Voltar mais ainda pra simplicidade que ele tinha. Tipo, a essência dele, né? Exatamente, a essência dele. Isso pra mim torna a pessoa mais simples. Pra mim, isso é fator de simplicidade. Por mais dinheiro que você tenha, às vezes, tipo, eu acho que a simplicidade, pra mim, no caso, vem mais do que comprar as coisas, sabe? Tipo, são as atitudes. Tipo, o que que é mais simples? Ah, sei lá, dar um abraço, ficar feliz pra caramba com um abraço teu, eu não preciso comprar um carro hoje. Então, pra mim, isso me torna mais simples do que outra pessoa que, ah, vou comprar um carro. Por mais que seja simples pra mim comprar um carro, eu falar, Johnny, vamos lá, vou comprar um carro contigo. É simples pra mim. E eu vou ficar passando o dia com você. Ou é mais simples eu falar, Johnny, vamos sentar aqui na pracinha e ficar trocando ideia o tempo todo. Sim, mas quando tem essa oportunidade... Então, tendo essa oportunidade, eu até acho que é mais simples ainda e mais irado ainda. Acho que o cara consegue, até meio que uma coisa pessoal, meio que sentir quem é ele de verdade. Entendeu? Tipo, acho que tu falou com o Diogo isso. Eu falo com o Diogo. De olhar foto. Quando acho que eu tô, me tornou outro cara que eu não sou, eu vou lá, pego minhas fotos, quando era pequeno, e começo a ver as fotos. Mas agora tu imagina o Neymar. Neymar mora onde hoje? Eu não sei. Isso é Paris, né? Paris Saint-Germain. Então, ele mora na França hoje e ele não tem a periferia que ele tinha antes pra ir num lugar. Ele não tem essa oportunidade no momento. Mas quando ele vem de férias pra cá e fica lá e você fala, pô, o cara é simples. Tipo assim, eu acho que na verdade... Mas agora você imagina ele sem essa oportunidade? Porque, ó, tem jogo amanhã, eu não posso ir lá pro lugar que eu morava pra poder ficar tranquilo, refletindo. Aí eu tenho jogo amanhã, mas eu queria uma coisa simples hoje. O que eu vou querer? Entendeu? Ele vai ter que escolher entre a simplicidade daquele local. Mas por exemplo, aqui, vamos lá. Vamos dizer que eu tenha dinheiro pra caramba agora. Eu poderia estar morando na Barra. Numa mansão na Barra. Mas eu prefiro morar em Relengo. Isso me torna um cara simples. Isso vem da simplicidade de, tipo assim, o dinheiro não comprar quem eu sou. Sim, sim. Na minha cabeça é assim. Eu concordo. Então eu acho que, a partir do pensamento, que eu também concordo, que pra ele é simples estar lá no iate vendo, sei lá, vendo o sol se pôr. A atitude dele é simples, mas ele tá no iate. Você tá um lobo? É, a senhora começa a vir uns lobos. A senhora tem lobo? Tem lobo. É o padeiro que traz ele. Olha só. O lobo vem como se fosse a sirene. Lobo do pão, lobo do pão chegou. O segundo sinal. Eu imaginei muito passar do lobo dentro da cestinha do padeiro. Tipo, é a terra. Mas é essa cena. O padeiro passando o lobo. Eu poderia passar aqui, inclusive, né? Agora. Primeiro essa gravação. Caraca, porque é um padeiro e o lobo. Olha só. É uma dupla que eu acho que ninguém nunca parou pra pensar na vida. Existem muitas duplas. Inclusive, pode até ser o nome de um filme O Padeiro e o Lobo. É mesmo. Um livro best-seller. O Padeiro e o Lobo. O Padeiro e o Lobo. O bom, se ele é mais bonitinho atualmente. Criado no telhado de relé. O Padeiro e o Lobo. Isso vai vender muito, cara. O Padeiro e o Lobo. Um livro que se trata sobre simplicidade. Será? O Padeiro e o Lobo. Pode ser mesmo. Porque o cara é padeiro. Ele é um cara talvez ao meio de coisas não tão simples porque como é um ser humano mas ele pode estar tranquilão também na vida dele ali. Que é no pão. Entendeu? Talvez pode ser isso mesmo. Então pode ser simplicidade sim. A gente vai escrever? Ah não. Isso aí é quem assiste. Ele já está gravando já. Espero que alguém por favor faça esse livro acontecer. E coloca nossos nomes. É. Johnny... Padeiro. Eu gostaria de ser o Padeiro. ou você é o Lobo então porque sobrou. Bem que o Padeiro e o Lobo pode ser só uma expressão e nem tem o Padeiro e o Lobo. Exatamente. Pode ser dois caras. Verdade. Que pode ser chamado de Padeiro e o Lobo porque um cara tem o hábito de fazer muito pão e o outro tem o hábito de uivar. Não, seria estranho um cara que uiva, né? É, um lobisomem, né? Mas... Não. Mas a gente bota no livro. Mesmo assim. É. Gostei. Diferente. Diferente. A gente não. Quem vai escrever? A gente está saindo. Hora do lanche. O lanche tinha. O lanche vem gravando? Vem aqui, é. Não pode mostrar a capa só? Não pode mostrar. Não pode mostrar a marca, né? Não, porque essa aqui não é a marca. Entendi. Você quer joelho ou coxinha? Que isso, gente? Então joelho ou coxinha? Joelho aqui é de presunto? É. Eu vou no joelho. O que você escolher eu vou comer junto com você. Então eu vou no joelho que só tem dois. É bom que depois a gente come junto as coxinhas. Esse lanche aqui é um lanche simples. Pega na mão mesmo no subúrido aqui. Não tem papel. É um lanche simples do subúrbio aqui. Joelho da dona Marli. É um pouco frio, né? Mas está bom. Não está tão quente assim como... Quer um suco, um refrigerante, água, mate, ICT? Sério? Não. Só tem água e... Água e qual? Suco e mate. Mas qual suco? É que... Laranja. Laranja é bom. Gosto do laranja? Gosto. Na verdade, aquele ali... É o suco preferido de laranja. É o seu? Não, o meu é maracujá. O meu é? É? Uhum. Essa marca aí, vou falar o nome da marca, pode? Melhor não. Sabe o que eu fazia com o joelho na minha infância? Eu e minha irmã. Minha irmã é maquiadora da Parafernalha, tu conhece ela? Fernanda. Fernanda. Beijo a minha irmã. A gente fazia quando era criança, minha irmã pegava o joelho e eu pegava o meu joelho e a gente ficava comendo, achando muito gostoso. Em determinado momento, eu não comia meu joelho todo, eu escondia, esperava ela acabar de comer. Olha que criança filha da puta, olha a criança gritando agora. Isso aí eu acho que eu estou invocando essas crianças malvadas. Eu só não recreio. É, recreio. Só criança não recreio. Aí o que eu fazia? Eu esperava ela acabar de comer, eu vou pegar a minha metade do joelho que sobrou só para ela ficar olhando e comer. Olha que gostoso. Igual o Kiko. Caramba. Eu tenho a metade do meu joelho ainda. Aí teve um dia que isso aconteceu e eu peguei a metade do joelho assim, oi, eu tenho joelho. que droga. Eu fui comendo. Quando eu acabei de comer, ela, olha o que eu tenho. Aí eu, caraca, eu não acredito que ela me pegou. Aí teve um dia que isso aconteceu, não é piada. Mais uma camada. Eu cheguei e falei, opa, olha o que eu tenho. Aí comi. Aí acabou, ela foi e fez comigo também, me devolveu. Opa, olha o que eu tenho ainda, eu estava mentindo. e comeu. E eu peguei de novo aqui. Eu estava com um pedaço, droga caiu aqui. Eu estava com um pedaço falso de joelho, o último joelho. Porque eu tinha o meu último joelho que ainda estava guardado. Então eu fiz o pedaço falso de último joelho só para poder pegá-lo de novo e a gente ia ficar nessa. Você fez noção que eles podiam nunca mais ter parado com isso? E aí cada um teria uma profissão diferente ou não. É, ia ser que cada um ia para um caminho, né? Ou não. É. Ia ficar o recorde. Quer terminar de comer? Não. Você não vai comer tudo, é isso? A gente pode conversar, eu comendo aqui. Olha, eu perguntei, pô, você vai terminar de comer? Você falou não. Não. Vou. Hã? Não vai ou vou? Vou. O quanto que eu ia falar? Eu achei que fazia parte. Faz parte o quê? Pensar comendo e falando. Sim, pô. Porque tu tá demorando muita coisa. E ninguém demorou tanto. Ah, é? Aí tu me pegou aqui, me pegou no programa agora. Então tu tem que falar, porque eu tava falando, entendeu? Não, tudo bem. Eu não vou conseguir falar sem... É. Simplicidade não é riqueza, simplicidade não é pobreza. Simplicidade é atitude. É atitude de querer ser simples. Fazer coisas simples. Um abraço. Parar no lugar e ficar admirando o pôr do sol. Talvez a simplicidade tenha muito a ver com a natureza, sabe? Natureza é o zero. A natureza é a lama antes de virar tijolo. A partir do momento que virou tijolo já não é mais simples. Era simples quando era uma lama no chão. Virou tijolo já tá mais... Então a gente chegou aqui que o simplicidade e simplicidade é a natureza. É. Eu acho que é isso. A gente chegou nisso. Acho que nem de acordo com a natureza. Mas assim, o ápice da simplicidade pra mim é viver na natureza. Viver na natureza. É o ápice da simplicidade. O Tarzan. É, Tarzan. Ah, Johnny, o que é simplicidade pra você? Tarzan. Então vamos lá, Johnny. Pra finalizar, de acordo com isso aqui foi a ideia do Dan Lessa. Ah, é? O Dan Lessa que deu essa ideia aqui. Abraço pro Dan Lessa. Vou te dar aqui um minuto de sabedoria. Tu tira uma coisa aí e lê pra gente aí. Tira ou não abre, né? Se tirar, tá estraga. É. É. Tenha coragem em todas as circunstâncias da vida. Por piores que lhe pareçam as dificuldades, tenha certeza de que pode superá-las com a persistência e a força que provém de seu íntimo. Deus está dentro de cada um de nós. Pronto a dar-nos energia e vigor, ânimo e incentivo. Confie na bondade do Pai, que jamais desampara nenhum de seus filhos. Cid Moreira. Isso aqui é o Cid da Ganaxia. Mas assim, olha só agora. Olha que polêmico agora. Vou falar uma coisa bem polêmica agora. Espera só o meu. Essa mensagem não fez diferença nenhuma. A gente espera que a gente vai ler esse livrinho e vai ser uma coisa que não, isso aqui eu vou guardar pra mim, isso aqui mudou minha vida, vou mudar meu pensamento a partir de hoje. E não, posso ter... Eu posso ter lido aqui, mas calma, eu posso ter lido aqui e eu não ter feito diferença nenhuma nesse momento que eu acabei de ler. Talvez, talvez daqui a pouco quando eu chegar em casa e ler, vai fazer um efeito. Entendeu o que eu estou falando? Porque às vezes a gente fica nessa de não, isso aqui a gente vai fazer bem na hora. Vai lá, vai lá, isso aqui é? Pai, pum. Puxa outra frase então aí, vamos ver se acha alguma. Puxa outra, mais uma chance pra mim? É, mais uma chance pra você. Prefecível pra você alguma coisa. Vê aí, puxa mais uma. Tá bom. Mais uma chance pra mim então. É. Toda a natureza é uma harmonia divina, sinfonia maravilhosa que convida todas as criaturas a que acompanhem sua evolução e progresso. Seja em sua vida um instrumento apto a captar as vibrações de paz e serenidade da natureza. E a sua saúde encontrará equilíbrio necessário para prosperar cada vez mais. Viva de acordo com as leis da natureza. Olha aí, agora foi doideira, hein? Olha aí. Agora é doideira. Viva de acordo com as leis da natureza e com o espírito voltado para Deus. Agora, viver de acordo com as leis da natureza foi uma parada que foi falada exatamente isso. A gente falou, né? A gente falou exatamente isso. Quer dizer, a primeira falhou, a segunda veio forte. A segunda veio legal. Veio de acordo com o assunto. Mas é isso, não tem regra. Eu acho que o que aconteceu antes foi essa verdade. Porque eu poderia ter falado que aquela frase fez sentido pra caramba e não ficaria uma tão legal quanto essa. e a gente acabar ali. Então, assim, eu quero ser esse cara sempre que eu fui agora de ser sincero pra caramba. Entendeu? Sinceridade é outro tema, né? É, outro tema. É outro tema muito bom, inclusive. Sinceridade. Mas o amigo da sabedoria. É. Comprem. Então é isso aí, galera. Acabou, mais um filósofo. Tamo junto. Johnny. Johnny Biqueta, meu parceiro. Johnny Biqueta, que é um apelido que... Morador de Santíssimo e agora tá na Vila Isabel. Agora eu tô em Vila Isabel. Terra do Noel sem queixo. Dá um recado aí, né? Teu canal. Meu canal? Não, teu podcast. Tem um podcast que é justamente... Eu criei um podcast justamente pra isso. Porque eu senti a falta da minha vida de ter essa trocação de deck. Então, um podcast que o nome é Pensamento Alto tá disponível em todas as plataformas de podcast. Tô falando pra câmera agora já. Pode falar, pode falar. É isso mesmo? Todas as plataformas de podcast é só você buscar Pensamento Alto que Johnny Drummond vem logo embaixo. Porque fui eu que criei. Valeu, galera. Tamo junto. Se curtiu, dá o like aí, comenta. Manda pra galera que gosta também do assunto. E se você discorda, concorda com a gente, fala aqui também no comentário. Exatamente. Pra gente responder. A gente vai responder? Pô, pode ser. Vamos garantir que a gente vai responder. A gente vai responder. A gente vai responder. Então a gente garante, então. Tá. Porque vai dar... Pode dar um falar, ele não me responder, não. Ele respondeu, mas... Não, vamos responder. Vamos responder. Mas tudo bem. Tem que olhar todo dia. Um prazo de... Em quanto tempo? Dois meses. Três meses. Dois meses. Dois meses. Então, se você tá vendo esse vídeo dois meses depois e tem gente se amando a gente de escala... Se a gente não responder é porque o prazo era dois meses. Porque o prazo passou. É. Valeu, Johnny. É nóis, moleque. Muito obrigado. Um prazer imenso estar aqui. No seu programa? É engraçado isso, né? No seu programa. Tamo junto, moleque. É muito engraçado falar isso. Agora pega teu trem. Beleza, vamos lá. Ali, minha perna endureceu. Minha perna endureceu. Foi.